Estamos no bairro Carijosa, em Indaial, Santa Catarina, a 3 minutos da prefeitura de Indaial. Olha só esse móvel de alvenaria. Aqui na frente nós temos duas vagas de garagem cobertas. Logo na entrada nós temos a cozinha com móveis sob medida, acabamento em granito preto e até o rodapé. O rodapé em granito preto também. Vou mostrar a parte de trás, onde tem a área de festas, depois eu mostro a parte interna. Então aqui nós temos uma área de serviço. Esse é o banheiro social. E essa é a área de festas. Olha que bacana, a gente tem uma piscina aqui com deck e madeira. Aqui nós temos uma pia em granito. A churrasqueira, fogão a lenha, tudo com acabamento em granito. Tudo muito bem, cuidado. Aqui nós temos a sala de estar. Uma sala bem grande. Nós temos uma porta que dá acesso para a varanda. Do ladinho já tem a sala de jantar. E aqui vamos para os quartos, então. Aqui é o primeiro quarto. Um quarto bem espaçoso, um quarto grande. Do lado nós já temos mais um quarto. Olha só. Esses quartos, eles têm vista para frente do imóvel, né? Casa com laje. Esse é o terceiro quarto, é o maior da casa. Olha só, bem espaçoso esse quarto. E por fim, o último quarto. Então, são 200 metros quadrados de área construída em um terreno de 367 metros quadrados. E esse é o banheiro social, também bem grande. Os cômodos são grandes. Agende uma visita e venha conhecer esse imóvel. 0800-047-0101